Salve, salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo joinha? Bom rapaziada, estamos aqui mais uma vez com o Cusquinha aí do amigo nosso aí, e hoje pessoal, depois de oito meses, a gente vai fazer esse motor aqui funcionar, beleza? Ele já comprou a bateria, eu vou tá pegando a bateria ali, vou ligar a bateria, tem a gasolina aqui também pessoal, pra quem não viu o vídeo, eu trocando a mangueirinha do tanque que tava furado, eu vou deixar no card aqui em cima aqui, vai ter um card da gente trocando a mangueirinha que tava vazando a gasolina que a gente pôs da outra vez, beleza? Então aqui o vídeo de hoje vai ser a primeira partida do Cusquinha aí, depois de oito meses, tá? Vou tá colocando a gasolina lá no tanque, vou mostrar pra vocês, e a gente vai dar partida nesse motor aí, beleza? E lembrando, se você tá chegando agora no canal, se inscreve aí no canal, deixa seu joinha, compartilha o vídeo e ativa o sininho das notificações, beleza? Beleza? Bora lá, já posicionei uma camerazinha aqui, eu vou lá dentro, na hora que eu colocar a gasolina e vou dar a partida, vou mostrar a imagem pra vocês também, em tempo real, eu dando a partida lá e a imagem também do motor aqui atrás funcionando, beleza? Vou pegar a bateria ali e já volto. Bom rapaziada, bateriazinha até aqui, uma bateriazinha, uma bateria boa hein, da Moura, Moura patrocina nós aí hein? Bom, já já eu coloco a bateria aqui no lugar pessoal, vamos colocar a primeira gasolina lá no tanque, tá? Vamos pegar aqui, eu já abri o tanque aqui ó, tem um funilzinho aqui com uma garrafa pet, uma garrafa de refrigerante, e a gente vai colocar a gasolina aqui, beleza pessoal? Vamos abrir aqui ó, eu vou posicionar a câmera aqui, tentar pôr ela aqui. Bom rapaziada, posicionei a câmera aqui, e vamos colocar a gasolina no tanque agora. Gasolina tá tão cara pessoal, e vinte reais não deu nem cinco litros de gasolina. Vamos colocar, lembrando tá, esse fusquinha tá parado há oito meses, então depois de oito meses a gente vai dar a partida nele aí, vai ver se ele vai pegar de primeira. Aê, cinco litros de gasolina, cinco litros não né, quatro litros e setecentos. Vamos tampar aqui. Guardar esse galãozinho aqui né. Aí pessoal, já colocamos aqui a gasolina, vamos fechar aqui. Agora pessoal, vamos colocar essa bateriazinha aqui, sessenta amperes tá. Lembrando o alternador desse Fosca, ele é de sessenta amperes pessoal. Então dá pra gente colocar uma bateria boa. Vamos encaixar a bateria aqui ó. A gente vai fazer um teste pessoal. A gente vai encaixar aqui o positivo. Confirma aí. Vamos confirmar aqui que é o positivo. A gente encaixa aqui, depois a gente aperta tá. Só pra gente dar uma partida aí no Fosquinha. Fosquinha azul, 1971. Ele vai dar uma reformada nesse Fosca também. Vamos deixar assim pessoal. Só pra gente dar uma partida tá. Então aqui já tá a bateria no lugar, a gasolina no lugar. E agora a gente vai dar uma partida. Eu vou posicionar a câmera aqui atrás também. Vou colocar essa câmera aqui pra filmar pra vocês. Não é que eu dar uma partida lá dentro. Pra vocês acompanhar também o motor girando aí. Beleza? Bom. Tá ligada, tá? Não dá pra ver muito tempo por causa da claridade. Mas já tá ligada. Vamos colocar pra gravar. Prontinho pessoal. Tá gravando aqui. Aqui já tem. Tem um pouco de gasolina. Se não tiver a gente já tem que dar umas bombadas. Vamos confirmar aqui os cabos. Tá tudo certinho. Essa correia aqui pessoal. Ela tá folgada um pouquinho. Eu vou tá fazendo um vídeo pra vocês aí. Trocando essa correia também. Beleza? E eu vou ensinar pra vocês aí em passo a passo. Como trocar a correia. E como tá esticando essa correia do Fosca também. Beleza? Então vamos lá dentro agora. Aqui tá tudo ligado. Aqui também tá ligado. Vamos lá dentro agora. Pra gente dar a primeira partida do Fosca aí. Vamos aqui dentro. Bom rapaziada. Vamos dar umas bombadas aqui no acelerador, tá? Vamos dar umas bombadinhas aqui. Pra ver se o Fosquinha vai pegar. Depois de oito meses. Bom pessoal. Já dei umas bombadas aqui pra puxar a gasolina. Já acendeu a luzinha aqui do óleo. A luz da bateria não acendeu não. Mas tá ligado ali. Vamos ver. Tá pegando não. Vamos ver o que que é lá atrás. Vamos pessoal. Vamos olhar aqui. Ele não quis pegar, tá? Vamos verificar aqui. Eu vou soltar os cabos aqui. Esse cabinho aqui. Eu vou conferir aqui. Tirar esse cabo da bobina aqui pessoal. Mas é que a bobina tá tudo certinho. Vou tentar encaixar ela aqui de novo. Vou encaixar aqui. E tentar mais uma vez. Encaixar esse cabo aqui pessoal. Desconectar ele aqui agora pra poder... Ele está bem encaixado. Eu vou tentar encaixar aqui pessoal. E já volto. Bom pessoal. Eu dei uma pausa aqui. Eu tirei todos os cabos aqui. Pra estar confirmando se os cabos estão certinhos. Vamos tentar lá mais uma vez. E ver se agora vai. Vamos ver aqui. É pessoal, não tá indo não. Vou desconectar a bateria e conectar de novo. Bom pessoal. Eu soltei o cabo aqui de novo. E agora vamos testar. Vamos ver lá agora. Vamos dar mais umas bombadas aqui. Vamos ver se agora vai. Pegou hein pessoal. O carrinho pegou. Deixa eu segurar a lenda. Vamos lá atrás. E aí pessoal. Pegou o carrinho hein. Deixa eu pausar esse vídeo aqui. Já gravei aqui pra vocês. E o carrinho tá funcionando pessoal. Depois de oito meses parado. Não tá saindo nem fumaça. E o bicho tá funcionando. Aí. E o nosso fusquinha funcionou hein. O fusquinha do amigo meu aí tá funcionando. E deu lenta de primeira pessoal. Vocês podem ver aqui ó. Essa correntinha tá com um pouco de fogo. Mas a gente vai trocar ela. E vai fazer o afeto. Beleza. Tá funcionando o fusquinha. Vamos desligar ele aqui pessoal. Bateriazinha no lugar. Tá funcionando hein. Bom rapaziada. O vídeo tá feito. Primeira partida do fusquinha aí. Em 1971. É. Ficou apaixonado por fusca aí. Do clube do fusca. Depois de oito meses. O carrinho tá funcionando. Beleza pessoal. Funcionando. Como eu mostrei pra vocês aí. Vou colocar mais um trechinho aí. Pra vocês acompanhar agora. O momento da partida. Beleza. Segura aí. O motor lá atrás. Ligando na hora. Vocês viram aí pessoal. Vamos desligar ele aqui agora. Vamos economizar a gasolina. Que tá caro né. Bom. Gasolina tá caro. A gente desligou aqui tá pessoal. Vamos atrás agora. É isso aí pessoal. Depois de oito meses parado. Primeira partida do fusca. É. Eu não sei o que que tinha acontecido tá. Eu dei a partida. Ele não deu sinal. Eu soltei os cabos aqui. Coloquei de novo. E como vocês podem ver. Na segunda tentativa. O carro pegou. Beleza. Depois de oito meses parado. É. Eu vou fazer um vídeo pra vocês aí. Da correia tá. Eu vou fazer um vídeo pra vocês. Da correia. Trocando a correia. Trocando o óleo. E trocando as velas desse fusca também. Beleza. Pessoal. O vídeo de hoje foi esse tá. É. Se você gostou aí. É a página do fusca. Inscreve aí no canal. Deixe seu joinha. Compartilha o vídeo. E ativa o sininho as notificações. Beleza. E esse é mais um vídeo aqui do canal. Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.